O Grupo de Estudo e Pesquisa das Artes e Ciências Circus da FECNICAMP apresenta a série PodCircus, um conjunto de podcasts sobre as mais diferentes produções acadêmicas e científicas que buscam ampliar nossa comunicação com a comunidade. Olá, caro ouvinte do PodCircus. Aqui é o Romulo Ostres, integrante do Grupo de Pesquisa Circus. Eu sou doutorando em Linguística na Unicamp atualmente e desenvolvo meus trabalhos ancorados pela teoria da análise de discurso. O artigo de que falo hoje se chama Parou a Palhaçada, a Polícia entra em Cena, Corpo, Prisão e Silenciamento. Nele faço um recorte de minha dissertação de mestrado e destaco os capítulos nos quais produzi análises a respeito da prisão do palhaço paranaense Chico Bonito, interpretado pelo ator Leone de Esquadra. Nesse trabalho, trato de sua prisão como o silenciamento pelo corpo do sujeito palhaço. Para quem não se recorda dessa situação ou nunca ouviu falar dela, escuta só como foi. Em 14 de agosto de 2015, o centro de Cascavel, no Paraná, foi palco não só para o palhaço Chico Bonito apresentar seu espetáculo solo Licença para eu passar, como também serviu de cenário para sua prisão. Sob qual acusação perguntava o palhaço aos policiais? Eles invadiram aquele espaço cênico e, frente à plateia em polvorosa, carregaram Chico Bonito em direção aos fundos de uma viatura para conduzi-lo à delegacia. Os policiais alegaram que o palhaço tinha acabado de os desacatar por ter dito que eles eram seguranças particulares pagos pelo povo. No caso, seguranças particulares do então governador Beto Richa. Sem nariz vermelho, figurina e maquiagem, Leone de Esquadra me disse em entrevista que, abre aspas, foi uma crítica assim que saiu, simplesmente saiu, e que veio a dizer que a polícia não está ali para proteger a gente, não estava, estava ali para proteger os ricos, como sempre esteve. Fecha aspas. No caso de seu palhaço, Chico Bonito, seu atrevimento teve um preço consoante com a especificidade da instituição policial do Paraná. Ela tinha, na época, em seus registros de atividade, a ação violenta em relação a quem quer que estivesse se manifestando contra o governo estadual, inclusive seus próprios funcionários, como os professores da rede. Naquele momento, por simplesmente deixar sair uma crítica em relação ao chefe do executivo, Chico Bonito não ficou impune. Nada ali era descomprometido e ingênuo. Leone de Esquadra, que empresta seu corpo ao palhaço, também estava ali em cena quando disse o que repito para vocês agora. Abre aspas. Ele só protege os burgueses que moram no centro e o Beto Richa. São seguranças particulares. Seguranças particulares pagos pelo povo. Fecha aspas. Para análise de discurso, o sujeito que diz alguma coisa não tem regência completa sobre aquilo que diz. Aquilo que ele diz é também do domínio das condições em que se produz seu dizer e de outros dizeres anteriores. O dizer tem história. Portanto, refletir sobre a prisão daquele palhaço discursivamente me permitiu, entre outras coisas, considerar que, um, Chico Bonito dizer que a polícia faz a segurança particular do governador estadual tem história, assim como Leone diz dizer que ela está ali para proteger as lojas dos ricos e para prender o pensamento. Dois, a prisão de Chico Bonito foi um acontecimento que marcou a cidade e seus habitantes, marcando seu intérprete como um sujeito que atua na palhaçaria ainda sob os efeitos daquela situação. Por exemplo, Leone de Esquadra me disse que era muito comum escutar pela cidade frases como, ah, você é o palhaço que foi preso? Olha ali o palhaço que foi preso, filho. Três, prende-se o palhaço para se evitar o riso, um efeito que, por alguns instantes, põe em questão a transparência do sentido da prática da polícia, dos governos, dos tratamentos médicos, etc. Porque rir da atuação da polícia, naquele caso, era colocar em questão a eficácia do sentido inquestionável de que ela existe para proteger a população. O riso só sai porque esse sentido é questionável, mas questionar prende o riso no camburão. O riso quebra a ordem do estabilizado. Ao ler o artigo, você vai ver que eu digo, por fim, que Chico Bonito não é uma ameaça para o Estado enquanto ele está brincando. Quando Chico Bonito deixa a palhaçada de lado e leva outro sentido de palhaço para sua cena, os mais corrosivos, por sua criticidade, é seu corpo que é preso. É o corpo significante do palhaço que é preso. Corpo em estado de apresentação, na relação com a polícia que, numa conjuntura social, histórica e ideológica, é convocado a retaliar quaisquer manifestações que sejam. É um corpo esperneando, um corpo resiliente, um corpo cujos músculos são pressionados para que tudo doa, os dedos dos policiais, o corpo de Chico, um sapato grande vestindo seu corpo, contra o qual a porta do camburão investe. O sapato impede, o riso não impera, angústia, indignação. Prende-se o corpo, segundo Leone de Esquadra, para se prender o pensamento. E prender o pensamento, ao meu ver, é silenciar o sujeito. Prisão e silenciamento. Prisão é silenciamento. Muito obrigado pela atenção. Continue acompanhando nossos podcasts e outras publicações no Facebook, Instagram, no canal do YouTube, na web oficial Circus Unicamp, pesquisando o ensino do circo.